A candidata à presidência, Simone Tebet, esteve na cidade para acompanhar a votação do Baleia Rossi, que é o presidente do MDB. Veja. No colégio que concentra o maior número de eleitores de Ribeirão Preto, quase 9 mil, tinha fila logo cedo. Votar pela manhã é a preferência de muita gente. Para ficar o dia todo mais livre, né? Então, é melhor. De manhã, para a gente depois ter o resto do dia, para outras coisas. Quase 470 mil eleitores em Ribeirão estavam aptos a votar nas quatro zonas eleitorais da cidade, que juntas somam 1.079 sessões. A partir dos 70 anos, o voto não é obrigatório. Mesmo assim, Dona Maria Judite fez questão de exercer a cidadania aos 89 anos de idade. Eu até não vinha, porque eu já tenho dificuldade, mas eu falei, não, esse ano eu vou porque meu candidato precisa do meu voto. No mesmo colégio, votou o prefeito de Ribeirão Preto. Duarte Nogueira chegou acompanhado de familiares e assessores, cumprimentou eleitores e, perto das 9 horas da manhã, registrou o voto na urna. Na saída, falou com jornalistas. Nogueira fez uma avaliação das eleições e das expectativas do partido dele, o PSDB, com os resultados. Todo o Congresso Nacional, em especial a Câmara, que define o quantitativo do tempo de televisão, dos fundos partidários e eleitorais, para os próximos quatro anos. E é claro que tudo isso vai ser objeto de avaliação de todos os partidos e de toda a sociedade. No início da tarde, a candidata à presidência da República pelo MDB esteve em Ribeirão. No campus da Universidade de São Paulo, Simone Tevete acompanhou o voto de Baleia Rossi, deputado federal e presidente do MDB. A vinda da presidenciável à cidade aconteceu depois dela votar pela manhã em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ainda sem saber o resultado das eleições, a candidata evitou falar sobre apoio aos candidatos num eventual segundo turno sem a presença dela, ou se aceitaria fazer parte de um futuro governo do PT. Vamos esperar fechar as urnas, apurar os resultados e aí sim, nós vamos falar agora aqui num momento tão complexo de um período no condicional. Vamos aguardar o resultado das urnas e, obviamente, que a gente vai se pronunciar no tempo certo. De Ribeirão Preto, Simone Tevete seguiu para São Paulo, onde acompanhou a apuração. Baleia Rossi elogiou o desempenho da candidata na campanha. Tevete teve um dos melhores desempenhos do MDB numa eleição presidencial até hoje. Meu agradecimento, viu Simone? Obrigado de coração. Você honrou o nosso partido, honra o nosso partido, honra o centro democrático. E eu tenho convicção que a gente vai ter um resultado muito positivo, muito positivo mesmo, porque nós fizemos aquilo que nós acreditamos. Nós fizemos de coração e você, com muita coragem, com muita firmeza, levou todas as propostas que a gente acredita. Muito obrigado de coração. Olha, e depois do fechamento das urnas, a senadora Simone Tevete, candidata à presidência da República, confirmou que ela deve se posicionar, deve escolher um dos lados, né? Tanto pode ser o Jair Bolsonaro, como pode ser também o Luiz Inácio Lula da Silva, e que antes ela ia esperar, né? Não só a definição do presidente do MDB, o Baleia Ross, como também de todos que compõem aí essa coligação. E depois ela deve anunciar em breve, ela diz que não vai se omitir, que deve se posicionar e escolher um dos lados. Ela que foi a terceira colocada na corrida presidencial.